Hoje nós vamos falar das figuras de linguagem. E existem duas coisas que nós precisamos saber sobre as figuras de linguagem. Uma delas é, existe uma coisa chamada predomínio. O que é predomínio? Não sei. A maioria dos textos tem mais de uma figura de linguagem. Ou seja, não tem só uma figura. Então na hora de identificar essa figura de linguagem, a gente pensa naquela que predominou. Que mais se destaca no texto. Isso é predomínio. Então que fique claro, às vezes tem só uma. Mas na maioria dos casos, os textos trazem mais de uma figura de linguagem. Por isso a gente tem que cuidar daquela que é predominante. Outra coisa muito importante, que eu acho que é aí que entra o problema de vocês. É como identificar as figuras de linguagem. Porque a maioria de nós sabemos, né? Sabemos que existem as figuras de linguagens. Sabemos os nomes das figuras. Mais ou menos sabemos umas ou outras. Mas na hora de identificar, fica a pergunta. Como é que eu vou saber que é essa a figura de linguagem? Que o texto, que o comando, que a questão também pedindo. Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Vamos começar com a figura de linguagem que mais se destaca nos textos. Na verdade, a maioria dos textos tem essa figura de linguagem, que é a metáfora. Como vocês estão assistindo a esse vídeo? Para não ficarem assim, ai, teoria, teoria, metáfora, é, blá, 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 blá. Fica uma dica. Vamos pensar assim. Para cada figura de linguagem que eu vou falar agora, a partir de agora no vídeo, eu quero que vocês lembrem de uma palavra. Ou seja, eu vou falar metáfora e vou dizer outra palavra junto e vou fazer uma explicação. A partir daí, vocês vão para a prova sabendo tudo de figuras de linguagem. O que é uma metáfora? Metáfora é uma comparação. Viu? Ó, é uma palavra. Metáfora é uma comparação. Mas que tipo de comparação? Uma comparação implícita. O que significa isso? Que eu não tenho nada de elemento que identifique a comparação. Eu não tenho o que nem, eu não tenho o tal qual, eu não tenho o como. Pegar um exemplo bem conhecido de um texto de Fernando Pessoa. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Pensamento e rio estão sendo comparados. Mas não existe a palavra como ali. Eu não estou dizendo meu pensamento é como. Não, não está escrito isso. Portanto, isso é uma metáfora. Queridos, outra dica para vocês. A maioria das metáforas, eu não estou dizendo todas. A maioria das metáforas vem com o verbo ser. Ou seja, eles são o meu rumo. Ela é o meu anjo. Então eu tenho o é, ser, o verbo ser. Geralmente ele vem nas metáforas. Ok? Outra figura muito comum e parecida com a metáfora é a comparação. A única diferença da metáfora para a comparação é que na comparação eu tenho o elemento comparativo. Ou seja, na comparação eu tenho a palavra como. Tal qual, que nem, assim como. Então eu vou dizer, ela pesca bem tal o pai. Eu, por exemplo. Olha a diferença. Metáfora sem elementos de comparação. Comparação com elementos de comparação. Não esqueçam que a comparação também pode ser chamada de simile. Simile. De semelhança. Antes de mais nada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se estressem muito, não enlouqueçam muito em relação aos nomes das metáforas. Aos dois ou três nomes que algumas têm. Por quê? Porque na prova do Enem o enunciado geralmente se explica, né? O enunciado é auto-explicativo. Ele explica para ti o que é aquilo. Ele diz, ah, a metáfora que é uma figura se apresenta no verso 12. Certo? Então cuidado. Geralmente a prova vem com o enunciado explicativo. Agora eu vou falar de mais duas figuras que se confundem. São figuras muito parecidas e se diferem também numa situação específica. É a antítese e o paradoxo. Antítese. Olha a palavra. Antitese. Anticontrário. Então a antítese é uma oposição. Ponto final. Por exemplo, o corpo é grande e a alma é pequena. Grande e pequeno. São questões opostas, mas que cabem num mesmo momento, numa mesma frase, numa mesma estrofe. Já o paradoxo, meus queridos, também é uma oposição. Só que é uma oposição que não cabe. Ou seja, não tem lógica. Ela perde mais ou menos o sentido. Uma coisa não pode existir com a outra. É o caso dos famosos versos do meu amigo Camões, que dizia, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida, que dói e não se sente. Como é que... Como uma coisa vai doer e eu não vou sentir? Isso é um paradoxo. Ai, Dani, mas eu acho que é uma antítese. Queridos, uma antítese são oposições que podem existir. Certo? Que elas não se anulam. O paradoxo são coisas opostas, também são oposições. Mas elas se anulam. O corpo pode ser grande e a alma pequena? Pode. Isso é antítese. Ferida que dói e não se sente. Pode doer e eu não sentir? Não, não pode. Não tem lógica. Isso é um paradoxo. Vocês também têm sede quando escovo os dentes? Será que pra você ter dente tem sal? Deve ter, né? Por causa do uso do... Sódio. Sódio não é sal, né? Não é porque se a gente fez uma reportagem na... Reportagem? Virei repórter? Virei repórter! E carbon... Acolô... Acolô... Meus queridos, agora mais algumas figuras de linguagem. Tem uma figura de linguagem que eu especialmente acho que ela é muito fácil de ser confundida. Então vamos lá. E não vamos nos confundir na hora da prova. Estou falando da metonímia. Ah, que nome horroroso, Dani. Não, nome bonitinho. A metonímia é uma figura de substituição. Eu substituo uma palavra por outra. Ponto final. Anotem aí. É uma figura de substituição. Por exemplo, o que é essa substituição, Dani? Como é que eu identifico a metonímia? Existe uma metonímia bem famosa que nós todos conhecemos. Quando nós falamos assim, o homem foi a lua. O homem foi a lua. Mas quando eu digo o homem foi a lua, foram todos os homens a lua? O Vasco foi pra lua? Imagina a gravidade toda. O homem é a substituição de quem? Quem é que foi a lua? Os astronautas. É como se nós falássemos assim, o estádio inteiro gritou gol. Foi o estádio que gritou gol? Não. Foram as pessoas do estádio, foram os torcedores. Então eu estou substituindo torcedores, pessoas por estádio. Isso é um tipo de metonímia. Há ainda aquelas metonímias famosas, que são as substituições do todo pela parte, do autor pela obra. Por exemplo, como eu sou uma pessoa fina, como eu sou uma pessoa muito elegante, ai que loucura, ai que delícia, eu vou tomar uma garrafa do Cacileiro del Diablo. Causada pela TTM. Mas eu não vou tomar a garrafa do Cacileiro, eu vou tomar o vinho que está dentro do Cacileiro. Porque se eu tomasse a garrafa, ia ser uma coisa muito estranha, estúpida, imortal. Tu viu ele se matando? Tu viu o tiro que ele cedeu? O Vini? Cara, o Vini me mata. Puff! Gente, o cara, adorei a cara. Pode ter matado. Eu queria que me mato, me mata um dia também. Vai me matar. Vou me matar. Puff, 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 puff. Existe, por exemplo, dizer assim, ah, esse final de semana eu vou ler Machado e Assis, tu vai lá desenterrar, mas nem tem mais corpo do Machado, tá virado em cinzas. Tu não vai ler o Machado e Assis, tu vai ler a obra do Machado e Assis. E são tipos de metonímia também. E há um nomezinho bem feio, que é um tipo de metonímia, que é a catacrese. É, esse é o nome mesmo, catacrese. A catacrese a gente usa, né, quando não há palavra que se encontre pra falar de alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo assim, ah, vamos correndo, senão nós vamos perder o ônibus. Tá na hora de embarcar. Eu vou embarcar no ônibus. Não existe outra palavra pra isso. Mas embarcar não é pra ônibus, é para navio. Nem pra navio, né, senão eu vou em naviar. É pra barco, né, pra embarcações. Mas essa expressão veio pra outros meios também de locomoção e de transporte. Por exemplo, como é que eu não... 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 Como é que eu não disse isso aqui? Ah, tu falou céu da boca, não falou? Céu da boca. Mas e o nome disso aqui é palato duro. Mas quem é que vai estar falando? Ai, que dor, machuquei meu palato duro. Ninguém vai estar falando isso, né? A gente usa então a expressão céu da boca, batata da perna, certo? E isso são tipos de metonímia, que tem um nome específico, chamado catacrese. Outra figura de linguagem importante, usada em prova, usada no dia a dia. É a hipérbole. O que é hipérbole? Hiper é muito. Então a hipérbole é um exagero. Mas não é exagerinho, né, gente? Aquela coisinha possível. Não, é exagero, exagero. Coisa que não pode acontecer. Por exemplo, vamos pegar vocês aí do outro lado do vídeo. Quantos de nós, quantos de vocês já não falaram essa expressão? Ou já não usaram essa expressão? Ai, eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. Por favor, né? Olha, morrer de vontade de fazer xixi só. Se der um treco, sei lá, que Deus o livre, batendo a madeira aqui. Deus o livre, não acontece nada conosco, né? Pelo menos até a prova. Então ninguém tá morrendo de vontade de fazer xixi. A gente tá com tanta vontade que parece que vai morrer. Isso é uma hipérbole, certo? Mas as hipérboles são exageros literários. E esses exageros são, de certa forma, bonitos, né? Eles chamam a atenção e servem pra isso mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, um verso famoso do grande poeta parnasiano Olavo Bilac. Rios te correrão dos olhos se chorares. Olha, rios te correrão dos olhos. É um exagero. É demais. Se pegarem lá no Dom Casmurro, do Machado de Assis, tem uma cena em que o Bentinho fala se fossem contadas todas as lágrimas desde Adão e Eva, não somariam as lágrimas que ele derramou pela Capitú. Isso é exagero. Coisas impossíveis, exageradas. Mas tem o sentido de ênfase. E é um sentido bem importante pra prova. Outra figura mega, ultra, hiper importante é a sinestesia. Meus queridos, sinestesia, tesia, tem aquele sentido de sentir. Daí a palavra anestesia, sem sentir. E sinestesia é uma mistura dos sentidos. Quais os sentidos? Os cinco sentidos que nós temos. Claro que vocês devem estar pensando, ai Dani, e cadê o sexto sentido? I see dead people. O sexto sentido aí fica difícil, né gente? Cada um aí crer no seu sexto, sétimo, oitavo, sei lá. Qual o sentido que vocês quiserem. Mas o que interessa é que nós temos cinco. Esse eu tenho certeza que nós temos. O tato, o olfato, a audição, o paladar e graças a Deus, e é por isso que eu tô aqui com vocês aí, a visão. Quando esses sentidos se misturam, eu chamo de sinestesia. Ai Dani, difícil. Não, é bem fácil. Quer ver uma coisa? No dia a dia, no dia a dia, no cotidiano, quantos de nós já não falamos assim? Ah, olha esse cheiro. Olha, olhar o cheiro. Tem cabimento isso. Quem é que vai olhar o cheiro? Tu vai sentir o cheiro. Olhar é visão, cheiro é o olfato. São dois sentidos misturados. Um exemplo literário pra vocês. No silêncio escuro do seu quarto ela dormia. No silêncio escuro. Silêncio audição, escuro visão. Então aí nós temos a sinestesia. O cheiro áspero das flores. Olha o cheiro áspero. Áspero é o tato, o cheiro é o olfato. Eu tô misturando os sentidos. Isto é sinestesia. Mais uma figura de linguagem pra vocês. O eufemismo. Que é exatamente o contrário da hipérbole. Se a hipérbole é um exagero, o eufemismo é uma amenização. Eu vou diminuir o impacto da ideia que eu quero falar. Por exemplo, é muito mais impactante eu falar. O Vasco morreu. Começa a matar todos esses guris nos meus vídeos agora. O que seria mais amenizador da ideia impactante da morte? O Vasco agora tá com a sua alma junto ao senhor. Isso é um eufemismo. Vai matar o Vasco, Vini. Vini não é psicopata, né? Ele não vai matar, né? Imagina. No dia a dia a gente ouve muitas pessoas falarem. Por exemplo, a ideia da morte, né? Ah, ficou sabendo que o fulano bateu as botas. Ora, bater as botas. Isso é um eufemismo, né? Ou abotoou um paletó de madeira. É morrer. Tudo isso é pra amenizar a ideia impactante, por exemplo, que a morte traz pra nós. Uma ideia importantíssima também é a prosopopeia ou personificação. Ela pode vir com esses dois nomes. Geralmente o Enem traz pra vocês os dois nomes. Não precisam se preocupar com isso. Agora tem que saber identificar. Queridos, prosopopeia ou personificação é o quê? A prosopopeia ou personificação é justamente quando eu dou uma característica para um ser e essa característica não é dele. É uma característica de um ser em outro ser. Vocês conhecem uma música do Lulu Santos? Aquela coisa louca, esquisita? Eu não gosto muito do Lulu Santos. Mas ele tem uma música que tem uma prosopopeia bem famosa. Vocês lembram aquela música? Carota, eu vou pra Califórnia. Viver a vida sobre as outras. Lembram? Não. Vocês lembram um pedaço da música que diz O vento beija meus cabelos. Ora, 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 ora. O vento beija meus cabelos. O vento beija o cabelo do Lulu Santos? Não. Isso é uma figura de linguagem. Isso é uma personificação. Eu personifiquei o vento e ele beijou o cabelinho daquela coisa esquisita do Lulu Santos. Isso é um tipo de personificação. Se eu falar assim, com o tempo, as pedras andam vagarosamente. Pedra anda? Não, pedra rola. Homestones. Pedra rola, pedra não anda. Quem anda somos nós e os outros animais do planeta. Então eu tô dando uma característica de um ser para outro ser. Outra figura de linguagem que nós não podemos, olha, nem pensa em ir pra prova sem ela, é a ironia. A ironia é importantíssima, já que o que acontece quando nós temos ironia? Nós temos um deboche, um sarcasmo. A ironia também é pra chamar atenção, é pra fazer uma crítica. Nem sempre ela é assim, ela é solta, gratuita, não. Ela tem um fundinho crítico. Vamos pensar numa ironia famosa. Nosso amigo lá do modernismo, Mário de Andrade, tem um poema que diz assim, Moça linda bem tratada, três séculos de família, burra como uma porta, um amor. Lá tem uma crítica burguesia da época, assiste a nossa aula de modernismo da primeira geração. Então eu tenho ali uma ironia, ou seja, burra como uma porta, um amor. Certo? Nunca aconteceu com vocês uma ironia? De alguém falar assim, ah, ela é bem bonitinha. Não? Ou se alguém faz aí uma burrada, senta no patê, pisa na jaca. Ah, muito esperto. Esse muito esperto é uma ironia em relação à ação da pessoa. Tem outra figura que já apareceu em prova, bem conhecida de vocês, como função sintática. É apóstrofe. Apóstrofe, meus queridos, é a mesma coisa que o vocativo da língua portuguesa. Só que no estilo, na estilística, na figura de linguagem, eu chamo de apóstrofe. Apóstrofe é um chamamento, é uma invocação. E é lógico que nós temos inúmeros exemplos pra dar. O exemplo mais famoso, talvez vocês lá no dia da prova. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça. Rezando na prova lá pra passar. Isso é um chamado, isso é apóstrofe. O grande rei das apóstrofes, na literatura, é o meu amigo Castro Alves. O senhor, o grande senhor Castro Alves. Tá lá o poeta dos escravos, em vozes da África, em navio negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, onde está Senhor a Deus? Isso é um chamado, é um vocativo. E pra nós, linguisticamente, literariamente falando, é uma apóstrofe. Em 2013, a prova trouxe pra nós uma figura de linguagem bastante interessante, que nós já esperávamos também isso, que é a elipse. A elipse é quando eu tenho um termo subentendido. Ou seja, eu já usei esse termo e eu não preciso repeti-lo, porque eu entendo. Por exemplo, Vasco comia muito. Ponto. Fazia pouco exercício. Ponto. O comia muito e fazia pouco exercício, as duas orações se referem ao Vasco. Então, vamos lá assim, ó. Vasco comia muito, ponto. Fazia pouco exercício. Quem é que fazia pouco exercício? O Vasco. Só que eu não preciso repetir a palavra Vasco. Então, eu chamo isso aí de elipse. Eu subentendi esse termo, eu suprimi esse termo, porque não tem nenhum motivo pra ele estar lá. Ou seja, ia ser só uma repetição. Então, a elipse é quando eu já falei uma coisa e não quero repeti-la. Mas eu consigo entender que esses verbos, os pronomes, se referem a esse determinado sujeito ou qualquer outra classe ou função sintática. Outras duas figuras de linguagem que se anulam, ou seja, que são exatamente opostas. Eu tenho o polissíndeto e o assíndeto. O que é polissíndeto? O que é polivários? O que é síndeto? Lá do grego, sindectos. O que é sindecto? Conjunção, conectivo. Então, o que é polissíndeto? É repetição de conjunção. Geralmente, eu repito a conjunção e e a conjunção nem, que são conjunções, na maioria das vezes, aditivas. O exemplo famoso de polissíndeto é o caso do Olavo Bilac. Como o Olavo Bilac parnasiano gostava de polissíndeto. E Lima, e Torce, e Alteia, e engasta a rima. Nesse verso, por exemplo, de profissão de fé, e, 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 e. Essa repetição dos es, da palavra e, da conjunção e, do conectivo e, é polissíndeto. Repetição. Em contrapartida, eu tenho o assíndeto. A é negação, então, é sem síndeto, sem conectivo. E daí vem a famosa questão da pontuação, que é o uso de vírgula, já que eu não tenho um conectivo para fazer a ligação. Pode ser vírgula ou pode ser um ponto final. Na maioria dos casos, eu uso de vírgula. Então, eu vou ligar as orações, os verbos, enfim, eu vou ligar através de vírgula ou por ponto final, mas a ideia que está no meio é de uma conjunção que não aparece. A famosa frase daquele grande imperador, meu parente, meu tataratataratataravô, Júlio César. Bah, assiste a aula lá, Dani, e parece que é parente do Júlio César, que ele derruma. Você imagina? Você imagina? A frase famosa, então, lá do meu parente, do meu contraparente, tá? Vim, vi, venci. Nesse período, ó, vim, vi, venci, parece que tem, né, um ezinho, ó, vim, vi e venci, mas não tem. Se não tem, subentende-se, mas não tem, não tá ali, é assíndeto, sem a conjunção. Eu ligo essas orações, né, vim, vi, venci, sem a questão do conectivo. Meus queridões, como diz meu amigo Vasco, olha só, existe também uma figura da linguagem, essa, gente, é a figura do dia a dia. o pessoal faz errado, não adianta, o pessoal não quer nem saber, o povo quer errar mesmo, né? Pleonasmo. Gente, Fina, olha só, pleonasmo tem dois tipos de pleonasmo, né? Há dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo vicioso, é aquele totalmente errado, Deus o livre, não pode, de forma alguma. E o pleonasmo enfático, ou seja, que eu uso pra enfatizar. E ele é permitido sim. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, aos pais, vírgula, não lhes obedecemos. Quando eu digo não lhes obedecemos, não obedecemos a quem? Aos pais. E o lhes também tá repetindo aos pais. Isso é uma repetição, é um objeto indireto, pleonástico. É uma repetição, mas é para dar ênfase. Num exemplo literário, do grande sucesso maravilhoso, Vinícius de Moraes, lá no soneto famoso dele, ele diz, ir rir meu riso e derramar meu pranto. É um pleonasmo também, enfático, literário, mas há aqueles pleonasmos que são os viciosos, e Deus o livre, esses pleonasmos na nossa vida. Por exemplo, duas pessoas fazem uma fofoca. Ah, fulana, tu tem certeza que isso aconteceu? Tenho! Eu vi com meus próprios olhos. Olha, gente, se tem coisa mais macabra, é esse pleonasmo. Olha, vi com meus próprios olhos. É óbvio que tu viu com teus próprios olhos, né? Tu não... Arrancou os olhos do outro e foi ver. Claro que não. Isso é um pleonasmo vicioso. Mesma coisa. Ah, tu tá vendo? Tem uma goteira no teto. Goteira no teto. Só pode ser no teto. Eu me dou bem com esse pessoal do Mundo Edu, porque a gente tem um elo de ligação. Mentira! Olha a elo de ligação. Querido, se é um elo, já é de ligação. Um elo é uma ligação. Isso são pleonasmos viciosos, viciosos, viciosos. Não precisa subir pra cima, descer pra baixo, tá? Então que fique claro, não é que todo pleonasmo não possa existir. Existem os enfáticos e existem aqueles que são os pleonasmos viciosos. A outra figura de linguagem que já apareceu em prova e pode aparecer mais uma vez, que é a conhecidíssima anáfora. Meus queridos, anáfora é uma figura de repetição. Anotem aí. Anáfora sempre é uma repetição e sempre, sempre repetição no início de versos ou períodos ou frases, enfim. Sempre que eu repetir ou uma palavra ou uma expressão ou um termo, certo? Isso se chama anáfora. Pegaremos como exemplo o grande Carlos Drummond de Andrade num poema José. Lembra? E agora, José? Lá em determinado momento do poema, vocês têm a seguinte anáfora. E se você gritasse, e se você gemesse, e se você tocasse a valsa vienense, e se você, e se você, e se você, e se você, 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 essa repetição se chama anáfora. Outra figura de linguagem que eu tenho que abrir o meu olho, que eu confundo às vezes, é o hiperbato. Hum, que nome feio. Não é a coisa mais bonita do mundo. Mas hiperbato põe na tua cabeça. É uma figura de inversão. Eu invirto. Tô brincando. Eu inverto os termos de uma oração propositalmente, ou pra chamar atenção, pra fazer um recurso com mais elaboração. Mas hiperbato é inversão. Por exemplo, dos meus pro... Por exemplo, Por exemplo, Por exemplo, Por exemplo, Por exemplo, dos meus problemas cuido eu. O certo, entre aspas, a ordem direta disso aí, seria o quê? Eu cuido dos meus problemas. Então eu inverti os termos. Dos meus problemas cuido eu. Isso é um hiperbato. Agora vamos falar de três figuras de linguagem que na verdade são figuras de som, né? São figuras sonoras. que tem tudo a ver com a sonoridade, com a musicalidade, com o som, com a fonética das letras que nós temos aí. Falamos agora da aliteração. A aliteração é uma figura de som, é uma figura sonora e de repetição. Repetição de quê? de consoantes. Como é que eu percebo essa figura de som? Como é que eu percebo essa figura de consoantes? Gente, é muito fácil. Primeiro que eu vou ter a pronúncia. E aí tu vai me dizer o seguinte, mas Dani, vai ficar estranho no dia do Enem eu começar a pronunciar? O fiscal não vai deixar. Hum, eu não tinha pensado nisso. É verdade. mas eu tenho uma dica pra ti. Olha, se pedirem pra vocês a aliteração, contem quantas consoantes se repetem. Um exemplo famoso do meu grande amigo Cruz e Souza que diz o seguinte, vozes veladas, veludadas, vozes. Como não perceber a repetição do do V, vozes veladas, veludadas, vozes. Essa repetição da consoante V eu chamo de aliteração. No dia da prova vocês cuidem. Ah, tá repetindo, tem dez vezes aqui. É uma aliteração. Tá certo? A outra figura que também é de repetição de som, só que aí é de som vocálico, ou seja, repetição de vogais. Um exemplo bem famoso. Sou mulato, nato, mulato, democrático do litoral. Olha a repetição da letra O. Sou um mulato, nato, democrático do litoral. Então essa repetição da vogal, que é uma repetição vocálica, nós chamamos de assonância. E vocês não estão sentindo falta de uma figura de linguagem bem conhecida nossa? A onomatopeia. A onomatopeia talvez seja uma das figuras mais conhecidas da população do mundo inteiro. Afinal de contas, a onomatopeia é quando imito, quando eu faço o som de alguma coisa. E isso vai para a escrita, já que não tem como representar de outra maneira. Então, por exemplo, quando eu escrevo o som do relógio, tic-tac, tic-tac, eu estou fazendo uma onomatopeia. Quando eu digo o sino de Belém faz blen, 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 é uma onomatopeia do sino de Belém ou de qualquer sino. Existe um poema do meu amigo Manuel Bandeira, não sei se vocês perceberam, todos os poetas são meus amigos. Mentira! que se chama Trem de Ferro. Nesse poema, assim, se tu passares o olho pelo poema, tu não vê a onomatopeia, mas ele tem um sentido onomatopaico que a gente chama. Por quê? A leitura do poema rápida dá a impressão de que nós temos o quê? Um trem mesmo fazendo um barulhinho. Quer ver uma coisa? O poema começa assim, café com pão, café com pão, café com pão. Vixe, o que é isso, maquinista? Eu falando nesse tom com essa lentidão não dá a impressão de um trem. Mas se eu ler o que deve ser feito mesmo nesse poema, ele tem essa intenção. Se eu ler com maior rapidez, observe a onomatopeia. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Vixe, o que é isso, maquinista? Café com pão, café com pão, café com pão. Parece, tchic, 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 aquele barulhinho do trem. Então também temos onomatopeias implícitas aí neste caso. Meus queridos do Mundo Edu, estou me despedindo. Ó, que pena. Vamos lá. Vamos lá.